Tem muito entulho e lixo jogado por pedestres e motoristas dentro do córrego Botafogo. Eles estão sendo retirados junto com o mato ao redor da marginal. É uma prevenção para já o período chuvoso. Então nós retiramos daqui muito entulho, muito lixo branco, principalmente aqui nas proximidades da 44. As equipes da Comurg estão trabalhando nos 14 quilômetros de extensão da marginal Botafogo. Por isso, cones foram colocados nas faixas que ficam mais perto do canal. Esse trabalho deve durar até a próxima terça-feira e ele está sendo feito das 7 da manhã até as 3 da tarde. Por isso, principalmente de manhã, o motorista não pode se descuidar. São mais máquinas e operários trabalhando além dos que fazem os reparos na marginal. O motorista tem que prestar muita atenção para evitar acidentes. Tem a equipe da CEINFRA que está fazendo um trabalho muito grande, muito seguro de recuperação, que a marginal está sempre apresentando problema. E a Comurg também, nós temos aqui de 35 a 40 servidores trabalhando dos dois lados da marginal. Depois que tudo ficar limpo, não custa colaborar com a limpeza. Nada de jogar, nem um copinho na rua que seja. Afinal, ninguém quer bocas de lobo entupidas e o repeteco da inundação das chuvas passadas.